Em virtude de um incêndio no Rio de Janeiro, o Multishow adiou a gravação do programa Música Boa ao Vivo, que aconteceria nesta terça-feira, 31. No domingo, a queda de um balão provocou um incêndio no centro de convenções Rio Centro, no bairro de Jacarepaguá, onde fica um estúdio Música Boa ao Vivo. As chamas foram controladas e não houve vítimas.Segundo a emissora, o estúdio do programa não sofreu grandes danos, mas o pavilhão onde ele está localizado foi interditado. O Multishow informou que as transmissões do programa estão temporariamente suspensas e não foi divulgada, até o momento, previsão para o retorno da atração. Música